A gente vai voltar a conversar com o Fidel Alvarenga. A madrugada lá tem sido bastante violenta, teve mais um acidente na BR-277. Um homem acabou sendo atropelado ali no trecho da rodovia que passa por Cascavel. E Fidel, esse caso chama bastante atenção, porque o homem, ele estaria em cima da estrada, da pista mesmo de rolamento? É, exatamente, Gislene. Olha, ele estava tomando um café no posto daquele serviço de atendimento ao usuário que é da concessionária que administra a rodovia. Ele tinha parado o veículo dele do outro lado da pista, atravessou para tomar esse café e na volta foi atropelado, então, por este caminhão. O caminhão chegou a frear, mas não foi a tempo, ainda atingiu este homem de 48 anos, que acabou batendo com a cabeça numa mureta que fica ali na rodovia. E foi socorrido, mas infelizmente não resistiu a esses ferimentos, Gislene.